Olá, está ouvindo? Ah, ok. Que bom. Algum probleminha técnico que acontece, só vou dar uma animada no webinar. Ótimo, gente. Vamos lá. Boa tarde. Vai ser uma ótima tarde para todos. Eu sou a Karen. Nós vamos falar sobre personalização, personalizando a comunicação no email marketing. Bom, eu sou publicitária, arquitetura da informação. Eu trabalho com email marketing há 10 anos. Atualmente, eu estou aqui na Caótica, que é uma empresa especializada em recomendações para e-commerce, trabalha com big data e com tecnologias para comportamento do consumidor, para tentar oferecer para a pessoa aquilo que ela vai gostar. E esse webinar, ele vai ser um pouco diferente, porque não só eu vou falar, mas também o Leopoldo. Leopoldo, ele é o nosso cientista de dados. Leopoldo, se apresenta, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Bom, eu tenho trabalhado com e-commerce há mais de 7 anos. Tenho um pouco de experiência, um pouco de conhecimento que talvez possa compartilhar e ajudar alguém a transformar esses dados do e-commerce em algum resultado. É isso que eu tenho feito na Caótica, que é um pouco disso que a gente vai compartilhar aqui hoje. Ele fala um pouco, gente, mas ele é um crânio, é um gênio. Então, ele está aqui com a gente hoje para falar das recomendações, de como transformar dados em informação para criar relacionamento. Mas, agora, vamos começar comigo. Então, como vamos falar de e-mails com personalização comportamental, é preciso entender que para chegar lá, precisamos levar em consideração que existe um processo e um caminho para chegar a nossa sofisticação. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é por que temos que sofisticar. Ou, traduzindo com outras palavras, por que temos que ser relevantes? Bom, a gente sabe que somente 59% das campanhas de e-mails chegam na caixa de entrada de acordo com a Return Path. Então, a gente tem que ser relevante porque muitos dos e-mails enviados nem chegam na caixa de entrada. E aí, nós temos um outro ponto também, que 77% dos problemas de entregabilidade estão relacionados à reputação do IP. E o que é a reputação do IP? Ela é inteiramente ligada à relevância da mensagem, como o consumidor se comporta ao recebê-la. Se o consumidor recebe a mensagem e reporta como spam, por exemplo, que é o primeiro item aqui, isso prejudica a reputação. Se ele recebe a mensagem e nem interage na mensagem, também prejudica. Se ele não clica, não abre, se ele deleta. Pior ainda, é quando a comunicação é enviada para pessoas que não existem na base. A gente está falando de qualidade de base aqui também, spam trap, word bounce. E quando elas não existem na base, deixa claro para o provedor que a empresa não tem relacionamento nenhum com essa base. E aí, ok, quando a mensagem chega na caixa de entrada da pessoa e essa pessoa, esse usuário, não vê aquilo como interessante, aquilo como útil para ele, que o usuário pode reportar como spam ou ele pode dar opt-out. E aí, se ele der o opt-out, a gente tem uma pesquisa da Forrester que diz que 74% das pessoas que deram opt-out, deram porque achavam que a mensagem não era relevante para eles, o conteúdo não interessava para eles. Então, se a gente tem todas essas encruzilhadas para chegar no melhor engajamento, é interessante a gente definir isso em três R's, que são as melhores práticas para você garantir o engajamento com o seu usuário, que a gente chama de reputação, reconhecimento e relevância. Então, reputação, na verdade, é a capacidade de você entregar a mensagem. O reconhecimento é quando essa mensagem já chegou para o usuário e aí a capacidade de despertar o interesse dele pela mensagem. E aí, despertando o interesse dele pela mensagem, eu tenho relevância, que é no que aquela mensagem vai ser útil no fim das contas, que é onde gera o engajamento, onde gera um relacionamento útil. E aí, para eu chegar no meu ápice do relacionamento, eu tenho uma curva de maturidade do e-mail marketing. E a gente tentou representar ela aqui. Essa curva de maturidade deve ser percorrida pelas empresas. Ela vai desde um e-mail em massa, passando por segmentações básicas, personalizações básicas, segmentações de comportamento no canal, canal e-mail marketing, automatização de campanhas, e depois, no fim, o ápice é a personalização comportamental, que é o que eu deixo o Leopoldo para falar disso aqui para vocês, que ele é o cientista de dados aqui da empresa. Bom, vamos começar. E-mails em massa, acho que muitos de vocês já conhecem, né? Muitos e-commerces fazem a campanha em massa, que é enviar uma oferta para a base upteam, mas não se atenta a segmentar essa base ou a personalizar ela. Perguntar para vocês, vocês podem usar ali em cima no topinho o feedback positivo ou negativo? Na verdade, eu quero perguntar, quem é que trabalha com e-commerce? Dá um like para mim. Bacana. Mais da metade da sala trabalha com e-commerce. Então, toda a nossa apresentação vai ser voltada para e-mail marketing relevante no e-commerce, tá, gente? Porque a caótica trabalha com esse público, né? Esse é o público-alvo da gente aqui. Bom, então, vamos para o passo a passo, né? Como que eu faço para chegar lá? Como que eu faço para percorrer esse caminho, chegar no ápice da sofisticação? A gente pode sair do nível 1 de maturidade criando uma segmentação básica. Para conseguir segmentar com algo, é preciso ter algum nível de dado. Se eu tenho só o e-mail da pessoa, eu não tenho nenhum nível de dado. Então, o que a gente recomenda? Que você comece um relacionamento desde o início. Então, quando a pessoa vai se cadastrar no seu site, você pergunta para ela quem é ela, o que ela quer, do que ela gosta. Porque quanto mais informações você tiver, mais você vai conseguir segmentar. E aí, mais informações, aqui eu resumo a central de preferências. No caso, eu trouxe uma central de preferências como exemplo, que é a da Look. Eu acho ela bem interessante, porque ela é dividida em passos. Ou seja, eu posso criar uma série de perguntas para o meu público, dividir em passos. E se a pessoa desiste por algum motivo, não tem tempo de responder tantas coisas, eu posso continuar o relacionamento com ela mais tarde, após mandar um e-mail de boas-vindas. Eu posso tentar continuar essa pesquisa com ela depois, mas qualquer informação que eu já pegar dela, sobre o estilo dela, eu consigo segmentar um pouquinho. É melhor do que fazer massa. E aí, nesse caso específico de central de preferências, é interessante a gente levar em consideração que é uma fotografia do momento. Esse dado, ele pode mudar? Então, até um caso que aconteceu comigo no passado, era consultora, e aí eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa de dietas, e eles me deram uma base de 6 milhões de usuários, todos opt-in. E eu falei, poxa, mas que legal, 6 milhões de usuários opt-in, tinha data de cadastro, IP, tudo. Era real aquilo, não era a base comprada, porém, era uma base muito antiga, de mais de 10 anos de uso. Ou seja, tinha muita gente ali que se interessava por dieta 10 anos atrás, se não emagreceu até então, né? Não adianta tudo mandar a comunicação para essa pessoa que ela vai ficar mais ofendida do que feliz. Então, tem que entender que uma pessoa que se cadastra como solteira, ela pode vir a casar. Uma pessoa que mora em São Paulo, ela pode morar em Floripa, igual eu, assim. Né? Você vai sair para trabalhar. E, ok, eu comecei então o meu cadastro correto com quem se cadastra no meu site. E aí, o que eu faço com o resto da minha base? Que eu tenho lá, até então não trabalhava com central de preferência, pedia só e-mail e pronto. Vocês provavelmente têm esse problema. Quem tem esse problema de ter uma base grande de e-mails e não tiveram central de preferência, dá um like para a gente ver. Bacana, mais ou menos aí uns 25% do público tem esse problema. Então, o que a gente recomenda é que você faça, né? Depois que você pegou esses dados no primeiro cadastro, que você use ele para fazer uma personalização básica. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo da Netshoes, onde só de saber o esporte preferido da pessoa, eu consigo colocar um banner sobre isso. E aí, eu crio clustersinhos. É óbvio que isso aqui é super simples de fazer, eu não chego a fazer uma personalização. Eu também posso trabalhar no subject da mensagem, no nome da pessoa, ou personalizar isso de alguma forma. Que é óbvio que isso não chega a ser personalização. Porém, eu tenho aqui na Caótica mesmo, a gente teve um estudo. Você colocando o nome da pessoa no subject, você consegue 26% a mais de abertura. Ou seja, já é um grande passo para você percorrer esse ciclo, né? E aí, o que eu faço com essa base que eu já tenho, né? Com esses e-mails que eu já tenho. Que vocês, algumas pessoas têm esse problema também. Geralmente, é uma base antiga, grande. Eu trabalho com a segmentação pelo comportamento no canal, né? A gente, é uma prática que é muito utilizada pelo mercado hoje. Até porque ela é muito defendida por certificadoras como o Return Path. O que é uma segmentação pelo canal? Você mede o engajamento dessa base. Então, quem interagiu com o canal recentemente? Quem se cadastrou recentemente? E aí, você pegando as pessoas que são frequentes com você, que abrem, que clicam na sua mensagem, que não te reportam como spam. E também as pessoas que fizeram alguma interação com você recentemente. E aí, o recente, óbvio, não existe uma regra de mercado. Eu posso, se eu envio e-mails diariamente, uma pessoa que não interage comigo há mais de um mês, já é uma pessoa que não tem mais o engajamento comigo contínuo. Agora, se eu mando uma mensagem uma vez por semana, eu posso pegar em um período maior, de uns três meses, enfim. Você tem que ter esse discernimento de acordo com a estratégia de vocês. E aí, você pode também pegar da tua base antiga, aquelas pessoas que não têm engajamento com vocês, e mandarem um e-mail para tentar fazer uma reativação. E aí, isso também é simples de fazer a partir de um cálculo de interações. Esse tipo de segmentação, por OpenClick, ele é muito utilizado no mercado por empresas que estão procurando melhorar a sua relevância. De acordo com a Experian, 83% fazem segmentação baseada em abertura e clique. Tá, ok. Eu passei por três passos aí. Eu faço segmentação, eu utilizo esses dados simples para fazer uma personalização simples, eu pego a minha base total e segmento ela por interação, já estou criando relevância, mas como que eu posso ser mais relevante ainda? Como que eu posso dar mais um passo na minha curva, né? Para eu dar mais um passo, eu preciso começar a automatizar algumas campanhas. Porque assim eu consigo unir a fluidez do marketing com a assertividade da tecnologia para entregar relevância. Então, se eu já pensei na estratégia, por exemplo, eu quero fazer e-mail de aniversário. Aí, eu vou lá na minha base de dados, segmento as pessoas que fazem aniversário neste mês, faço uma campanha, uma arte, dedico tempo, penso em desconto, penso em cupom, penso em brinde. Aí, eu envio essa mensagem, eu posso replicar essa ação todo mês. E aí, se eu usar da tecnologia, eu consigo fazer isso de forma automática, sem ficar dependendo de uma pessoa operacional, fazer isso manualmente sempre. E aí, a gente bate num ponto que é 65% dos profissionais de marketing, de acordo com o marketing shape, acham muito difícil tomar essas campanhas baseadas num comportamento, né? Baseadas em qualquer coisa. Mas com a tecnologia certa em favor do time de marketing, é super possível. Se você já sabe quais práticas dão o resultado, o jeito é reaplicá-las dentro de uma regra de negócio. E aí, eu dei o exemplo de aniversário, mas você pode pensar também em inatividade, pessoas que não entram no meu site há tanto tempo, pessoas que não compram comigo há tanto tempo, ou meus melhores clientes, os melhores ROIs, aniversário de cadastro, fez um ano de cadastro, fez dois anos de cadastro, navegou, não comprou, abandonou o carrinho. E aí, quando eu faço automatização de campanhas, eu ganho, é uma oportunidade de você falar com a pessoa com a mensagem certa, no tempo oportuno, porque você já pensou em tudo isso, e aí você tem relevância. Aqui é um exemplo de uma mensagem automática, aqui é uma mensagem de carrinho, carrinho abandonado, então, o usuário entrou no site, selecionou os produtos, se interessou pelos produtos, aí ele foi tomar um café, entrou numa reunião, foi malhar, esqueceu lá o site. Isso acontece, ainda mais porque a gente usa diversos dispositivos, a gente tem computador em casa, a gente tem celular, a gente tem tablet, tem computador de trabalho. Então, a pessoa abandonou o carrinho, e aí, a loja foi lá e enviou uma notificação, avisando, olha, você esqueceu esses produtos do seu carrinho, fecha agora. Então, é um e-mail que ele é quase um alerta, ele é quase que um amigo, ele meio que ajuda o usuário, ó, estou te avançando aqui, eu sei que você quer isso, leve agora. E aí, o grande desafio dos profissionais de marketing é fazer trigger, e-mail, que a gente pode ver aqui, pelos tipos de automatizações de mercado, que o trigger, ele tem 13% só de de empresas que fazem, mas ele é considerado a melhor estratégia de aumento de engajamento do usuário com a massa e possui a maior efetividade, que é justamente o que a gente vai abordar daqui para frente. A gente também sabe que empresas que se destacam em automação de marketing, que automatizam suas campanhas, geram 50% a mais de vendas, com um custo 33% menor, de acordo com a Forrester. E o que tem de tão especial nessas campanhas automatizadas? O especial é que elas fazem o usuário se sentir único, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo. Essa aqui é uma mensagem de saudade. Aí, nesse caso, o Leopoldo recebeu uma mensagem da Ricardo Eletro falando que estava com saudade dele, provavelmente porque ele não navegava no site há algum tempo. E de acordo com a navegação histórica dele, de pessoas que têm um perfil parecido com ele, de acordo com o perfil de compra dele, carrinhos abandonados, uma série de coisas, série de ações que ele tenha praticado no site, a Ricardo Eletro sabe que ele está interessado em cafeteira e em ar-condicionado. Então, essa mensagem, ela é exclusiva para o Leopoldo. Isso faz ele se sentir único. Um outro exemplo que a gente colocou aqui é uma mensagem de o preço baixou. Então, Leopoldo foi no site, navegou num determinado produto, não comprou esse produto e aí esse produto baixou de preço e a loja foi lá e alertou ele, olha, pode comprar agora que está no momento certo de você ter esse produto. Agora, quando a gente fala de personalização comportamental, ela é baseada numa experiência. A pergunta que eu faço para o meu usuário é como eu posso ser relevante para você neste momento? E aí, uma coisa que eu coloco para vocês pensarem, imagina numa loja física onde existe um atendente, você entra na loja, o atendente vem e conversa com você. ele pergunta se ele pode te ajudar e pela sua expressão, como você está vestido, para onde você olhou, se você está sozinha, se você está acompanhada, se você está com um carrinho de compra ou não, enfim. ele pode saber se você precisa de um preço menor, se você precisa de mais qualidade, se você está procurando tendências, se você está fazendo pesquisa de preço e com isso ele sabe o que te ofertar, o que vai ser mais interessante para você. Agora, imagine que com a ajuda da tecnologia e com Big Deira, é possível automatizar esse atendimento especial que a gente tem na loja e de uma forma muito legal, porque eu posso ter abordagens de promoção, eu posso ter abordagens de atendimento, eu posso ter abordagens de relacionamento, aí tudo depende do público-alvo. Então, o e-mail personalizado, ele é único, o conteúdo certo, o tempo certo, para deixar o usuário feliz e engajado. E engajado é ele comprando mais com o seu e-commerce, na verdade, você conseguindo oferecer para ele aquilo que ele quer comprar de verdade. Então, agora eu vou passar a palavra para o Leopoldo, que é o nosso cientista de dados aqui da Caort, que ele vai falar mais a fundo com vocês sobre e-mail personalizados e recomendações. Antes disso, eu vou zerar aqui o meu feedback e eu queria saber se alguém tem algum feedback negativo do que eu falei até agora. E se alguém tiver alguma dúvida do que a gente falou até agora, eu peço que vocês mandem as perguntas que no fim do webinar a gente vai abrir para perguntas e respostas. Ok? Então, gente, Leopoldo aqui falando, antes de entrar no assunto de personalização comportamental em si, o primeiro ponto que eu quero abordar é sobre perspectiva, ponto de vista, abordagem. Então, enxergar o relacionamento com os clientes de uma forma mais próxima do cultivo do que da caça vai nos ajudar a entender que ao nutrir esse relacionamento com a sua base de assinantes, de clientes, você conseguirá produzir resultados não só agora, você vai garantir que os frutos continuem sendo produzidos também no futuro. Agora sim, vamos passando para o nível mais maduro do nosso modelo evolutivo aqui de email marketing e a personalização comportamental. E para iniciar o assunto, eu vou resgatar o que a Karen falou lá no começo. Para uma mensagem que consegue chegar na caixa de entrada ser lida, ela precisa ser reconhecida. E quando ela é lida, ela precisa ser relevante para gerar engajamento, aquilo que a Karen falou. Quando a sua loja dispara um ou mais emails todos os dias para toda a base ativa, olhando exclusivamente para os resultados de curto prazo, ela está assumindo que entregar alguma coisa ou qualquer coisa é melhor do que não entregar nada. Acontece que no email, quem está no controle é o usuário. Quando a gente é atingido por emails que não nos servem, a gente pode facilmente ignorar aquele remetente e parar de abrir aquelas mensagens, a gente pode escolher parar de receber os emails daquela loja ou até mesmo como a Karen falou, marcar como spam, que é o prejuízo final, a reputação e vai atrapalhar todas as suas próximas entregas. Quando trabalhamos num nível de maturidade mais evoluído no email marketing, a gente consegue mostrar que entendemos cada pessoa e podemos enviar um email único no momento certo para cada cliente e com o conteúdo personalizado. e como a gente está falando de email marketing para e-commerce, para montar essas estratégias é fundamental conectar os dados da loja com o seu serviço de email. Então, cada interação de cada pessoa com cada área da loja importa e deve ser registrada para ser aproveitada lá na frente. A partir da inteligência coletiva presente nos dados navegacionais e transacionais das lojas é possível extrair padrões de consumo de comportamento gostos e interesses e de posse desses padrões a gente consegue conhecer melhor nossos clientes e usar essas informações para ajudar e amadurecer as ações de marketing. Então, quando o assunto é consumo comportamento gosto interesse é importante que a gente olhe também para variável tempo. Claro, as vontades as necessidades das pessoas são dinâmicas e muitas vezes a gente as modela em ciclos. Existem diversas formas de classificar os clientes de uma loja e os modelos mais comuns são baseados em recência frequência e valor o RFV que aqui são avaliados o momento relativo de cada interação do usuário a quantidade de interações que ele teve e o valor de cada uma das interações no sentido que o valor diferencia uma compra de uma visita de uma montagem de carrinho de uma wishlist por aí vai. Esses modelos RFV podem ser usados por exemplo para calcular o valor do tempo de vida dos consumidores e com isso é possível também classificar cada um dos consumidores de acordo com a etapa em que eles se encontram e daí planejar ações de marketing para aumentar o valor produzido com esses usuários. Importante aqui é notar que não existe um modelo único que vai se aplicar a qualquer loja cada vertical cada nicho cada loja deve conhecer seu próprio negócio e modelar seus clientes de acordo com o perfil de cada um. Partindo do ciclo de vida dos clientes cada loja vai escolher as estratégias e as formas de alcançar se comunicar e se relacionar com seus clientes aqui na Caorte que a gente trabalha com o modelo de ciclo de vendas que possui quatro etapas esse modelo nos permite enxergar as comunicações que a gente produz a partir dos propósitos de cada um e com isso a gente olha também para o ciclo de vida dos clientes e encontra os momentos certos para realizar as comunicações alinhadas com cada uma das fases dos clientes no engajamento importante aqui é chamar a atenção do cliente e despertar o interesse pela marca então as comunicações que funcionam aqui são aquelas que vão buscar de forma proativa mostrar categorias produtos serviços diferenciais oferecidos pela loja uma estratégia que funciona nessa etapa aqui usa a navegação histórica por exemplo recente das pessoas que não converteram para comunicar somente aos possíveis interessados itens que tiveram grande ascensão em vendas de ontem para hoje então esse tipo de estratégia um exemplo só ela automatiza o esforço de identificação e promoção de itens e tendência e muitas vezes vai surpreender positivamente os usuários com ofertas em destaque interessantes que eles nem sequer esperavam receber outras comunicações de engajamento que costumam funcionar são saudações boas-vindas novidades lançamentos destaque no engajamento no reengajamento a ideia é reagir de volta às interações e demonstrações de interesse dos clientes então aqui o importante é manter o contato ativo e as comunicações trazerem conteúdo associado às interações recentes de cada um dos clientes então por exemplo a gente pode resgatar o contexto de uma visita de uma pessoa que navegou de maneira superficial na loja não converteu nem foi alcançada por outras campanhas nos últimos dias então nessa situação a gente oferece para essas pessoas produtos intimamente relacionados ao interesse que ela demonstrou enquanto navegava e isso costuma gerar resultados promovendo descoberta de outros produtos de interesse para essas pessoas outras comunicações também que funcionam na etapa aqui são as próprias reengajamento recuperação de nativos reativação de clientes que comparam no passado as campanhas que promovem conversão elas são para os clientes que estão no final do funil de compra estão se decidindo então quando a gente entrega as ofertas desejadas a gente consegue vencer as hesitações as indefinições as indecisões desses clientes e com isso a gente impulsiona as vendas necessárias para o sucesso do negócio para o sucesso da loja o propósito das campanhas de conversão então é ajudar a escolha a decisão de compra incentivar os clientes a avaliar novas opções aproveitar boas ofertas e fechar os pedidos por exemplo a gente percebendo que uma loja que uma pessoa teve indecisa sobre uma determinada família de produtos oferece os itens mais populares daquela sessão da loja naquele momento e esse tipo de comunicação funciona bem porque ajuda as pessoas a conhecer novos produtos e a se decidirem ao listar as escolhas feitas por outros clientes com interesses semelhantes às dela outras comunicações aqui de conversão que funcionam bem são abandono de carrinho reduções de preço campanha para clientes com perfil de decididos mas que ainda não converteram e tem alternativos a itens indisponíveis por fim a quarta etapa aqui do nosso modelo é a fidelização o importante aqui é manter o relacionamento e ganhar clientes fiéis que vão promover sua marca que vão promover sua loja então por exemplo após a entrega de uma compra a gente agradece novamente a compra realizada e solicita uma avaliação por exemplo dos produtos comprados a gente aproveita essa oportunidade junto com a mensagem oferece itens que vão complementar o pedido da pessoa com isso a gente pode aproveitar essa oportunidade e promover ainda mais vendas além de ajudar o usuário com aquele item complementar outras comunicações que funcionam bem nessa etapa são aniversário vendas recorrentes indica um amigo aniversário de conta aniversário de compra então voltando para personalização comportamental resgatar de novo aqui fazer o link com que a cara nos falou em primeiro lugar a gente precisa procurar conhecer nossos clientes coletar o nome e-mail preferências depois a gente busca entender em que fase no processo de compra cada pessoa está e qual o nível de engajamento dele com o canal por fim a gente cria as oportunidades de alcance serve os e-mails com conteúdo personalizado e relevante para cada um daí aí que entra uma última etapa que a gente vai abordar aqui hoje que é a construção do conteúdo das mensagens essa etapa é tão ou mais importante que as demais porque é o que vai efetivamente gerar o engajamento do usuário com o e-mail aqui que a relevância daquilo que vai ser comunicado vai servir ao cliente de alguma forma para compor as mensagens personalizadas e únicas então a gente usa diversas estratégias diversos tipos de recomendações recomendamos produtos usando como base um outro produto nesses casos a gente escolhe itens similares alternativos relacionados acessórios comprados juntos itens de mesma categoria mesmos preços a gente também pode recomendar produtos com base em um atributo de produto um atributo de interesse do usuário aqui a gente recomenda por exemplo os itens populares de uma determinada categoria as tendências os itens com desconto os itens com melhores margens aquele com as melhores conversões do dia por último a gente procura itens de maneira individual para cada cliente são todas estratégias estou falando essa aqui por último não que ela seja menor na verdade ela é a mais interessante do ponto de vista do usuário porque é aí que a gente vai recomendar itens abandonados já colocados no carrinho e os itens relacionados a eles itens visitados similares itens buscados então hoje existem muitas empresas atuando com soluções que empregam tecnologias avançadas de última geração para abordar esse tipo de abordagem elas aplicam na prática os conceitos de inteligência artificial mineração de dados mineração de big data aprendizagem estatística em soluções que em geral são operadas na nuvem e atendem necessidades de diversos tipos de negócio nos problemas do e-commerce com os quais caóticos tem trabalhado um tópico claro que fornece base para o que a gente está discutindo aqui hoje são as teorias da ciência e psicologia do consumidor e embora embora parte dos e-commerce recorram as soluções oferecidas por fornecedores externos alguns preferem encontrar suas próprias soluções internamente a decisão aqui vai caber do foco e do interesse de cada um em procurar terceirizar ou desenvolver sua própria solução então para fechar aqui a parte de personalização comportamental eu trago alguns números aqui para demonstrar os resultados que a gente alcança nesse nível de maturidade do email marketing a relevância então daquilo que é comunicado é expresso em cliques e mais da metade deles acontecem nas recomendações além disso incluir recomendações nas regras de construção das campanhas vai contribuir também para ampliar o alcance das campanhas por exemplo aqui na caótica a gente consegue alcançar três vezes mais usuários pela simples notificação de preço sem prejudicar o CTR nem o opt-out pela simples destinação da mensagem também para quem não só navegou no item mas para quem navegou itens similares àquele que teve desconto esse é um pouco do impacto das recomendações não só no conteúdo mas também no alcance e eu volto então a palavra aqui para a Karen que vai conduzir a gente no encerramento aqui da apresentação Bom gente então qual que é a vantagem de chegar nesse nível de maturidade a vantagem é que você vai deixar o seu usuário feliz porque você está oferecendo para ele um produto que realmente interessa a ele e aí um usuário feliz ele engaja e um usuário engajado ele compra e aí se ele compra você tem mais lucro e todo mundo fica feliz não você imagina uma pessoa que vai ao mercado ela pega um salame um queijo e aí de repente como se fosse um parque mágica aparece para ela uma sequência de vinho com os valores que possui os valores que ela está acostumada a pagar de acordo com o ticket médio dela então uma pessoa mais rica aparece em vinhos melhores uma pessoa que comprou um queijo mais especial aparece em vinhos melhores um queijo mais simples vinhos mais simples e assim por diante então imagina que essa pessoa que está de dieta por exemplo ela percorre uma gôndola com uma série de produtos diet chamando mais atenção dela do que os produtos com caloria agora com a tecnologia a internet ela possibilita isso com a tecnologia tudo é possível porque a gente pode usar dados milhões de dados histórico de navegação compra a gente pode fazer mix de usuários comuns trabalhar essa inteligência numa massa de dados para criar valor e fazer o usuário se sentir único então eu não estou olhando simplesmente para aquela pessoa mas eu estou usando algoritmos de tecnologia para identificar cada uma dessas pessoas e um e-mail uma mensagem uma pessoa um conteúdo um tempo exato isso é personalização comportamental isso é o ápice da curva de maturidade então por mais sofisticado que isso pareça ser é possível utilizando as tecnologias 2,7 e aí aqui eu trouxe uns números para vocês que comprovam isso aqui eu coloquei alguns números de campanhas tradicionais na verdade já tem uma segmentação básica que eu não estou falando de massa eu estou falando de segmentações por comportamento no canal então eu tenho uma média de open rate de 14% uma média de CTR de 2,7 e quando a gente fala de campanhas personalizadas que é o caso do que eu e o Leopoldo trabalhamos a gente está falando de open rate de 30% CTR de 17% é óbvio que o ideal seria ser 100% mas conforme você vai colocando mais campanhas e algumas campanhas não tem CTR maior ou open maior do que outras uma campanha de carrinho abandonado de redução de preço são campanhas que possuem o retorno de CTR e open muito maior do que uma campanha de tendências por exemplo mas uma campanha de tendências ela possui o CTR e um open rate muito maior do que uma campanha segmentada básica então é isso é a gente vai finalizar aqui e eu vou começar a abrir para vocês as perguntas tá bom teve uma pergunta aqui que era Karen quais seriam as palavras que não devemos usar no subject foi feito pelo Felipe então Felipe existem alguns estudos que dizem para você não usar caixa alta não usar exclamação não usar palavras de promoções desconto são palavras que são suspeitas para o provedor porém a gente tem um outro estudo que fala que mais de 70% dos problemas de entregabilidade estão ligados à reputação do IP que está ligado ao engajamento que é o começo do nosso webinar e eu não lembro o número certo eu tinha até anotado mas se não me engano é 11% é relacionado a conteúdo 17% é relacionado a conteúdo então eu não me preocuparia muito com o que eu estou colocando no meu subject se eu estiver fazendo um e-mail personalizado se eu estiver numa curva de maturidade de e-mail marketing me preocuparia com um subject se eu estou fazendo um e-mail massa o que eu levaria em consideração na escolha de um subject para e-mail personalizado que é o foco do nosso webinar é o meu tipo de público se por exemplo se eu cuido do e-commerce da Azul por exemplo eu não vou falar de desconto em momento nenhum com esse público porque desconto pouco importa para essas pessoas elas são ricas elas têm dinheiro jorrando para os poros eu vou falar de brinde eu vou falar de brinde também presente vou falar de venha conhecer as tendências e tome um café conosco vou falar alguma coisa mais voltada para esse público aqui na Calor que mesmo nós fizemos uns testes e alguns e-commerces principalmente e-commerces de móveis eles funcionam bem quando você usa no subject alguma coisa como se fosse atendimento tipo posso ajudar acontecer algum problema muito mais do que promoção desconto compra agora imperdível né porque geralmente essa pessoa ela não vai comprar um sofá por semana mas quando ela vai escolher um sofá ela quer ser bem atendida ela quer saber se a entrega vai ser vai ser no momento que ela que ela está esperando enfim a pergunta foi respondida bom vamos para o próximo que é ah tá o Renan perguntou qual o e-mail vocês qual o e-mail da gente né para conhecer o serviço da Caótica que está aqui no final leopoldo arroba caótica cave do velho arroba caótica aí o Ayrton perguntou engajamento é o cliente abrir o e-mail e clicar no e-mail com frequência isso para o provedor isso é engajamento né para o provedor isso é engajamento se a pessoa abre o e-mail e clica nesse e-mail ela está o provedor está aparecendo que essa pessoa tem um relacionamento com a tua marca tá é óbvio que se você pegar pessoas que compraram contigo que navegam no seu site provavelmente elas também tenham engajamento com a tua marca e aí o e-mail vai ser lido e vai ser clicado também então você pode medir o engajamento da tua marca por outros canais aí você tem que ver qual é o engajamento dela com o canal né com o e-mail porque às vezes a pessoa ela ela tem um relacionamento com a tua marca mas ela não não é uma pessoa de e-mail ela é uma pessoa de redes sociais por exemplo né o que é difícil porque geralmente quando a gente está falando de e-mail personalizado que é um e-mail é como se fosse um serviço né um trigger aconteceu pum eu avisei eu não tenho como fazer isso via rede social rede social eu vou trabalhar branding ou tentar trabalhar se eu estiver falando de olha esses são os produtos novidades que chegaram o e-mail vai ser muito mais assertivo de falar no momento certo quando aquele produto entrou no site do que eu postar no facebook no facebook de repente eu posso montar um ambiente com aqueles produtos eu posso fazer um post de uma dica enfim tá respondido aí a Alessandra mandou uma outra questão somos uma empresa de eletrônicos que possui um preço elevado se comparado ao mercado existe uma quantidade ideal de e-mails que devem ser enviados por semana então Alessandra é difícil essa questão eu acho que depende se você pensar em regras de relacionamento como as que a gente expôs vai depender muito das visitas do seu site e do comportamento dessas pessoas no seu site então se você tem muita gente que abandona carrinho você vai mandar mais e-mails se você tem pouca gente que abandona carrinho você vai mandar menos e-mails se você tem uma frequência alta de mudança de preço do site você vai mandar mais e-mails se você tem uma frequência alta de colocar produtos novos no site você vai mandar mais e-mails e assim por diante então tudo depende muito da sua audiência do quanto a sua loja visitada aí eu acho que é um trabalho em conjunto se a loja é nova por exemplo de você fazer também um trabalho promocional para fazer com que ela seja conhecida então é bem a curva de maturidade mesmo você vai ter que começar com mais massa fazer parcerias fazer outros canais aí você vai trazendo mais audiência para o seu site eu tenho audiência aí você tem que trabalhar relacionamento com essa audiência tá agora se é uma loja muito específica de um público muito específico você tem uma audiência pequena mas ela é uma audiência clusterizada você já sabe exatamente qual que é a sua audiência então dá para saber mais ou menos o quanto você vai mandar de e-mail você tem mais uma noção mais ou menos de quanto o que eu diria aqui é se você não tem a oportunidade de inclusive perguntar para os seus clientes porque não ir atrás de saber seus clientes através até dos dados deles mas ou até de perguntas explícitas para os seus clientes qual a frequência que eles gostariam de receber então voltando na central de preferências de repente na central de preferências você pode perguntar com que frequência você quer receber nossos e-mails ou que tipo de conteúdo você quer receber para você poder começar fazer o massa com uma segmentação básica não estou mandando tudo para todos porque senão você vai aumentar seu opt-out também respondido ok aí você complementou bacana pois não é sempre que temos ofertas especiais para oferecer para os consumidores você pode também criar uma coisa que se eu não me engano o Magazine Luiza fazia isso no passado logo que eles lançaram eu achava muito legal que era eles faziam uns e-mails que tinha uns vídeos mostrando como usar um determinado produto que era um lançamento e aí tinha produtos que estavam antigos e eles faziam alguma alguma chamada assim dá para você de repente desenhar um calendário de ações baseado em datas comemorativas também onde você vai ofertar coisas diferenciadas que não é tendência nem novidade nem promocional mas são produtos da sua vitrine bom aí o Eduardo perguntou qual a melhor ferramenta para fazer essa automatização com base na navegação ou perfil do cliente Leopoldo meio suspeita a resposta aqui a gente a gente não quer fazer mas a Caord que faz só que a gente tem outras empresas no mercado que fazem isso e a gente também conhece muitas empresas que fazem internamente que desenvolvem internamente essa solução agora deixa eu ver se tem perguntas e respostas aqui no quadro não tem só tem no chat mais alguém tem alguma questão nós temos mais quatro minutos de questões não bom gente então eu vou encerrar fica aqui também nosso agradecimento pela tarde e acredito que se houver se surgir alguma questão se surgir alguma questão no futuro vocês podem mandar via e-mail vocês estão com contato da gente aqui podem mandar a gente vai responder com o maior prazer tá se eu não me engano o E-Master também coloca deixa essa apresentação gravada é pra pro futuro né o E-Commerce Brasil coloca no no YouTube se eu não me engano a Maria Clara vai mandar o link pra vocês por e-mail pra vocês assistirem depois ou recomendar aos amigos né e é isso gente obrigada e boa tarde pra vocês bom bom fim de tarde obrigado gente tchau 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 tchau